Bom dia, pra você que é de bom dia, boa noite, pra você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de entrar no YouTube, recebeu lá o sinal e entrou pra olhar a nós, não viu, o Rodrigo já tá falando aqui, assina o canal, não esquece de clicar, fazer todos os bagulho que eu já não lembro mais, eu tô ficando doido, porque você que tá aí no futuro, saiba que a gente tá em 2020 e a gente continua preso em casa. E esse já é o episódio 113, que significa que eu já gravei 112 entrevistas e a gente tá nessa nave espacial, a nossa casa já virou basicamente uma nave isolada e tá vindo uma segunda onda, então você que é um historiador do futuro, tá olhando pra trás 2020, então tá vindo aí uma segunda onda, mas o brasileiro tocou um foda-se geral e tá todo mundo na rua, então provavelmente você que é aí no futuro distópico, escavando a internet, você acabou de chegar num tópico muito importante, porque hoje a gente vai falar de ayahuasca, que era uma coisa que eu não entrevistei, eu só tinha falado com o Felipe uma vez, sobre enteógenos no geral, mas hoje a gente vai entrar num mais específico, e pra isso eu chamei um cara que é especialista, que manja tudo e que já é brother nosso, a gente já se conhece há muito tempo, a gente já fez vários trabalhos juntos, né, pela Rod, então seja muito bem-vindo, Christian, como é que você tá, Manão? Ah, beleza, né, isolado, tudo fechado, é, que nem você tá falando, vai desde março que a gente não sai, né, vai no supermercado, alguma coisa assim, parece que tá indo na lua, né, mas é... Eu vou depois perguntar como é que tá o ritual de ayahuasca nesse confinamento, mas isso é muito lá pro final do episódio, então, antes de mais nada, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse pro pessoal e contasse um pouquinho da tua jornada, né, Eu brinco e falo assim, o que que leva uma pessoa normal, tá lá andando na rua, indo na missa e tal, e aí depois de 20 anos, o cara tá fazendo tarô virtual, eletrônico com um monte de coisa, tomando ayahuasca, participando aí da Rod de uma porrada de projeto, cara, então como é que é a tua história? Bom, eu sou analista de sistemas, engenheiro de software de formação, eu trabalho com informática desde 96, na época que a internet era lenha, né, mas eu sempre tive um pezinho no hermetismo, né, mas assim, eu nunca, eu nunca, não posso dizer que eu nunca, nunca deixei de estudar uma coisa ou outra, acabá-la, eu nasci numa família muito eclética, né, eu costumo dizer que a minha mãe, se ela vê uma vela acesa, ela para e reza, né, não interessa o que que é, ela chega lá, então, na minha família, a gente sempre teve muito contato com umbanda, teve muito contato com candomblé, livro de São Supriano tinha na estante de casa, então, assim, sempre tive um contato com essas coisas. Quando eu mudei para Minas Gerais, eu mudava no Mato Grosso e eu mudei para cá para Minas, eu fui convidado para ir numa festa de, a festa era do aniversário de São Francisco de Assis, e aí falaram que era uma festa e tal, de São Francisco, tá, vamos lá, vamos ver de qual que é. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que era um ritual com a Ayahuasca, e eu nunca, nunca, nunca tinha imaginado me aproximar desse tipo de coisa, porque até então eu não tinha conhecimento nenhum, e eu achava que nunca, não era uma coisa que servia. E daí, de repente, a gente conversou minimamente lá, eu tinha os requisitos, a gente vai falar um pouco disso depois, não tinha problema de nem eu comungar, eu comunguei a primeira vez. E aí eu participei desse, dessa mesmo lugar, eu fiquei lá durante oito anos. Basicamente é isso, mas foi engraçado porque foi um lugar que se propõe a estudar cabala, é um lugar onde se propõe a ter um rito muito bem construído, um rito muito bem desenhado, e juntando isso com a cabala e com a cristandade, então é uma coisa muito interessante. Mas foi um completo acaso, sabe? Foi muito, ao qual eu sou muito grato. Bom, antes de eu perguntar como é que foi a tua impressão dentro da Ayahuasca e tal, eu preciso começar pelo começo. Então, na primeira pergunta, o que é a Ayahuasca? Cara, a Ayahuasca, eu coloquei uma colinha aqui do lado, por isso que eu vou olhar para o lado de vez em quando, tá? Porque é muita coisa. A Ayahuasca, ela não é uma coisa nova, né? Existem estudos, existem evidências arqueológicas que falam do uso da Ayahuasca de ano de 1700, coisas dos incas lá, dos povos incas lá do Peru, até no México, se não me engano, existem alguns tipos de Ayahuasca. Só que isso teve várias denominações com o tempo. Em cada lugar, eles tinham uma receita que era mais ou menos parecida, mas elas todas giravam em torno dos mesmos princípios ativos. E a Ayahuasca é uma decocção, resultado de decocção de duas plantas, um cipó e uma folha. O cipó é o mariri, eu não me lembro o nome científico dele agora, eu devia ter anotado isso, e a chacrona também, que é uma outra folha. E aí isso tem uma proporção que você coloca, eu já participei inclusive de Vitória de Feitinho, você coloca uma proporção de folha com uma proporção de cipó, e isso você vai cozinhando, dessa decocção, você vai apurando um líquido cada vez mais concentrado, e isso é a Ayahuasca. Então, basicamente, muita gente chama de chá, é um chá que é resultado da decocção dessas duas plantas. E você falou que também já participou da feitura. Não é só misturar o marcozinho e tal. Como é que é feito isso? Como é que funciona para você fazer o chá da Ayahuasca? Primeiro que você tem que conhecer as plantas. Não é um cipó qualquer, é um cipó muito específico. Na floresta ele tem para todo lado, na floresta amazônica. Aqui no sudeste, no sul do Brasil, a pessoa já faz plantação dele. E aí esse cipó tem que ter uma idade, ele tem que ter quatro anos, ele tem que ter florado uma vez, para ele poder ter o princípio ativo. E aí esse cipó, você derruba ele da árvore, aí você tem que raspar, tirar a casca dele, porque senão você vai ter muito tanino, vai ficar com gosto muito amargo no chá. Você tem que raspar isso tudo, deixar ele com a parte interna exposta. A folha tem que lavar ela toda, porque senão tem coxonilha, tem inseto na folha. Você tem que lavar, colocar dentro de uma piscina e lavar. É um processo bem trabalhoso. E depois que você fez isso, o cipó é batido. Você pega ele, você pode moer com triturador, mas ritualisticamente, depende com quem você for falar, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais da história, de como isso chegou para nós, para o homem branco, vou chamar assim. Mas os índios, eles batem com um toco de madeira, aí ele fica bem esfarelado, e aquilo ali, com a folha, aquilo é cozido. Então tem um preparo, não é uma coisa tão simples assim. Isso você falou da parte física. Aliás, vale o lembrete, não tente fazer isso sozinho em casa. A galera que está fazendo isso, que está descrevendo, eles sabem o que pegar, sabem o que fazer. Então não vai dar uma dizerroela, mago clifótico de internet, sair caçando cipó e achar que vai fazer ayahuasca. Mas fora essa parte física, ainda existe uma parte espiritual. Então enquanto você está fazendo... Aí a gente... Aí a gente entra na... Como isso chegou para o homem branco? Lá em 1940 e poucos, teve um cara, o mestre Ineu, ele teve contato com os índios, lá no Acre, no interior da floresta, e ele teve contato com ayahuasca. E até então, isso era uma bebida, era uma coisa desconhecida do homem branco, vamos chamar assim. E quando ele tem esse contato, ele começa a trazer isso para a nossa cultura. O mestre Ineu é o fundador do Santo Daime, que é a doutrina mais antiga. Quando eles fazem isso, quando eles trazem isso para dentro do mundo ocidental, vamos chamar assim, para separar do mundo indígena, do mundo ocidental, quando ele traz isso para a nossa cultura, eles ritualizam um monte de coisa. E no Santo Daime, existe uma separação bem rígida. O cipó só pode ser manipulado por homens. Enquanto eles batem o cipó, eles batem o cipó no ritmo da música que está sendo cantada. Eles vão entoando hinos e vão batendo o cipó. E isso é muito rígido. A mulher não chega nem perto do cipó. Por outro lado, nós temos as folhas. As folhas são preparadas por mulheres. E elas também cantam, tem os hinos que elas entoam enquanto elas estão preparando. Quando você... Isso no Santo Daime. Do Santo Daime, o que acabou acontecendo? Eu não vou entrar em detalhes da história, até porque eu não me lembro de todos. Mas houve uma separação onde o mestre Daniel montou a barquinha. Ele era participante do Santo Daime, ele comungava junto com o mestre Lineu, e ele montou uma outra igreja. A barquinha tem os rituais um pouco diferenciados do Santo Daime, mas também gira muito em torno disso. Só que lá, se não me engano, não tem mais tanta rigidez com relação ao homem com folha, a mulher com cipó. Eles já têm uma coisa mais prática. Algum tempo depois, houve uma nova cisão, uma criação de uma outra denominação, que é o DV, a União do Vegetal. A UDV já é completamente diferente. Eles têm um outro esquema, e foi a UDV que levou o Santo Daime para o mundo. Grande parte da legislação, das liberações que hoje a gente tem com o uso do enteógeno, e as igrejas que a gente tem notícia fora do Brasil, são graças ao trabalho da UDV. UDV, eles sistematizaram a coisa. Existem manuais de como plantar o maririnho, de como plantar a chacrona. Eles se tornaram a coisa... Perdão. Desculpa. Eles se tornaram a coisa muito mais... mais organizada, digamos assim. Não que os outros não o fossem, mas eles tornaram isso de uma forma mais sistemática mesmo. E aí essas três linhas mães, digamos assim, da Ayahuasca, são as linhas mais antigas. Então, cada uma delas acaba tendo um mito de produção da Ayahuasca. Quando você sai dessas três linhas mães, existem, hoje em dia, antigamente eram essas três linhas que tinha. Você tinha várias igrejas, mas sempre ligada a uma dessas três denominações. Hoje em dia, o que aconteceu? Muitos grupos, eles chamam de neoayahuasqueiros, acabaram tendo contato com a bebida, mas eles não se identificavam... Obrigado, Marco. Obrigado. Eles não se identificavam nem com o Santo Daime, nem com o UDV, nem com a barquinha, por saber os motivos. Mas a Ayahuasca está lá, né? Você tem pessoas que eram dessas denominações que sabiam fazer. E aí, hoje em dia, praticamente, cada denominação tem um jeito de fazer a Ayahuasca. Inclusive, você compra no Mercado Livre, tem para vender. Vai saber como é que o cara fez. Então, o feitio físico acaba sendo muito igual, mas a parte ritualística da coisa vai depender muito da denominação de quem fez o chá, da intenção dele. Enfim, é isso. Ok. Então, a gente vai focar mais na tua experiência pessoal. Então, nesses oito anos que você tomava, como é que era o ritual? Então, eu fazia parte de um grupo que é um neoayahuasqueiro, né? O pessoal que fundou essa ordem que eu fazia parte, eu não faço mais parte, inclusive. Eu me desliguei de lá recentemente. Mas, sem nenhum problema. eles foram num ritual da barquinha, lá no Acre. E, durante esse ritual da barquinha, ele teve a ideia de montar um ritual para ele aqui no Sudeste. Para ele montar uma coisa ligada à barquinha, ele teria que passar por toda a criação da formação que a barquinha exige. Então, eles montaram uma denominação paralela. Mas, acaba que a gente, dentro dessa instituição que eu fazia parte, a gente tinha muito essa coisa das três linhas-mães. A gente sempre lembrava do mestre Gabriel, do mestre Neu e do mestre Daniel, porque são os três que trouxeram da floresta para o homem branco a Ayahuasca, né? Então, numa certa medida, a gente fazia um pouco da tradição de cada um deles, né? Algumas coisas... Mas tem umas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, só os homens cuidar da sepó, só as mulheres cuidar das folhas. Isso faz muito sentido, talvez, numa realidade lá do Acre, onde isso não seja visto como machismo ou com outras coisas. Aqui no Sudeste não faz muito sentido, né? Então, a gente não tinha essas restrições. Era uma coisa mais mais livre, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe feitores de lá do Acre para cá, da Barquinha, acho que a gente teve um da Barquinha, um do Santo Daime e tinha um que era da UDV também, que vieram para cá e nos deram consultoria, digamos assim, de como fazer. Então, nós tínhamos um rito que não era nem um dos três, mas tinha um pouco dos três. isso. Ah, mas não importa. Eu estou... Vou conversar já. O Felipe, que eu conversei, ele era da Barquinha, ele foi diretor lá. Então, eu estou pegando a galera para pegar as experiências pessoais, mesmo porque a gente vai ter vários ramos e eu pretendo entrevistar várias pessoas ligadas do Ayahuasca também para a gente ver as diferenças de cada um. E vai ter gente que vai preferir um ritual mais rígido, vai ter gente que vai preferir um ritual mais separado. Eu tenho uma pergunta aqui de como é que funcionava a parte de incorporação. Tinha na tua vertente? Então, lá a gente não tinha essa coisa da incorporação. Isso aí existe uma... existe uma vertente que chama o Bandaime, que os médios eles incorporam, pelo menos que eu conheço, podem existir outras, óbvio, mas que eu conheço, eles tomavam, eles tomam o Ayahuasca e fazem um ritual de umbanda, né? E aí eles se incorporam sob o efeito da Ayahuasca. E eu não sei se quem vai se consultar também consome, eu não sei explicar, nunca fui. Mas lá não tinha incorporação, não. Ok. Então, me explica como é que funcionava esse ritual. Vocês chegavam lá? Bom, você... Primeiro, lá antes de você beber Ayahuasca, lá na... no Acre, a coisa não é tão criteriosa. O pessoal se chegou na igreja, o pessoal te serve. Aqui no Sudeste, a gente teve uma série de problemas, porque você tem outras questões. Então, por exemplo, uma pessoa que toma um antidepressivo. Não é uma boa ideia ela tomar Ayahuasca junto com um antidepressivo, porque você pode ter uma crise serotoninérgica, se não me engano, acho que é esse o nome. Isso pode ser terrível, digamos assim. E... são efeitos bem ruins que podem acontecer com a pessoa. Efeitos físicos mesmo, não estamos falando nem de experiência, são... do funcionamento do cérebro, do funcionamento bioquímico do cérebro. Porque basicamente a Ayahuasca tem DMT e ela age nos receptores de serotonina do cérebro. Então, se você tomar Ayahuasca, que vai mexer com isso, e você está tomando um antidepressivo que também age no mesmo lugar, né? Então, é uma boa ideia. O que a gente fazia? Primeiro, você tem essas recomendações do que comer, do que... do... de como você se prepara para você ir para o ritual. Eu vou tentar fazer um panorama genérico, assim, de uma linha do tempo, acho que vai te responder bem. Uma semana antes, a ideia é que você não coma nada pesado. Uma semana, dois ou três dias antes, não é uma boa ideia comer uma feijoada e beber Ayahuasca. Porque se você tiver que vomitar, você vai ter que vomitar uma feijoada, né? Então, é melhor que você tenha comida mais leve. o ideal é que você tenha um tempo de descanso, que você vá... Os rituais costumam demorar. Então, a ideia é que você esteja descansado, tenha uma alimentação leve, não esteja usando nenhum medicamento que possa interferir. Tem uma lista lá, eu não vou me lembrar de todos, mas tem uma lista de medicamentos que não é uma boa que você está tomando, antialérgico, os antidepressivos, você chegou lá, o que vai acontecer? A galera vai te receber, você vai... Tem uma cadeira de fio para você sentar, recomenda-se que você leve um cobertor, porque durante o ritual é muito comum você sentir muito frio. O pessoal fala que é o frio da alma, o frio da morte. Realmente dá muito frio, potencializa muito os sentidos. você vai colocar as suas coisas numa cadeira e vai para uma fila e na fila você vai comungar. Você vai tomar, dependendo do seu porte físico, normalmente a pessoa que serve... Dá licença. Normalmente a pessoa que serve é uma pessoa bastante experiente com relação ao que ela está servindo, ela sabe bem a potência daquele chá, qual é a força dele, que o pessoal toma antes e meio que cataloga as bebidas para saber, porque mesmo num feitinho você tem garrafas que ficam de um jeito e outras de outro, é um processo artesanal, e aí ele vai te servir uma quantidade dessa bebida. E aí você vai sentar durante uns 30, 40 minutos, nada acontece. é o tempo da bebida entrar no seu sistema. No meu caso, lá no nosso caso, como era um ritual cristão, eram lituadas músicas de louvor a São Francisco, Santa Clara, chamando Cristo, pedindo guardição, as coisas todas. Depois de uns 40 minutos a coisa começa a acontecer. Aí você entra literalmente na experiência. lá o costume, os rituais seguiam, acho que o Grola foi o único que participou de um inteiro, se não me engano, os meninos não conseguiram. Não, acho que foi só o Keller, o Grola que não conseguiu. Quando você tem um pico da substância, um pico da atuação dela, depois disso você tem uma baixa. No meio do ritual, literalmente no meio do ritual, quando você está no pico da atuação dessa substância, você vai e repete, você toma mais uma vez. Muitas vezes pode ter acontecido de você não ter tido nada, de você não ter sentido nada ainda, porque você tomou pouco ou porque você não se concentrou. Aí entram muitos mistérios, porque apesar de ser uma substância que você toma, tem pessoas que tomam 10 ml de um chá e não tem nada. Ou 100 ml de um chá e não tem nada. E uma pessoa tomou daquele mesmo chá, tomou 20 ml e teve uma experiência que mudou a vida dela. Então, é uma coisa meio... tem algo aí que não dá para entender muito bem. E aí você repete o chá. Quando você repete o chá, você vai para uma parte do ritual onde são entoados outros hinos, outras músicas. E aí você tem a sua experiência dentro dessa experiência alta, digamos assim, com a substância de um nível muito elevado no seu sistema. E aí, conforme vai baixando, nós estamos falando por volta de 3 ou 4 horas, não, 4 ou 5 horas de trabalho, e aí o ritual vai acabando, vai para o fim. Isso, basicamente, era o ritual de onde eu frequentava. Mas não difere muito dos outros, não. E começava a noite, varava a madrugada, de tarde? Começava por volta de 8 da noite e terminava por volta de 2 e meia, 3 da manhã, por aí. E como que é a experiência de ter a Ayahuasca debaixo de hino cristão, o hino católico, São Francisco? Isso influencia? Como é que o hino que está ao redor influencia? Não só da sua experiência, mas de outras pessoas do grupo que já te contaram. Então, você pode falar um pouquinho de que tipo de visão que o cara tem, que tipo de experiência que acontece? Então tá, eu não vou falar o nome, mas você vai saber de quem eu estou falando. Tem uma pessoa que veio aqui e ela foi num trabalho e era o único trabalho que essa pessoa podia ir por uma circunstância muito específica e era um trabalho especificamente voltado para Nossa Senhora. É um trabalho feito uma vez só por ano e é um trabalho em louvor à Nossa Senhora. Nossa Senhora Rainha da Floresta, como eu chamava lá. Então, tudo nesse trabalho é voltado para Nossa Senhora. Todos os hinos falam de Nossa Senhora, todos os louvores falam dela, porque é um trabalho de Nossa Senhora. Essa pessoa estava lá e ele começou a entrar em desespero, porque ele não estava vendo Nossa Senhora, ele estava vendo Freya. Ele não estava visualizando Nossa Senhora, ele estava vendo Freya naquela energia que ele estava sentindo. E ele começou a achar que ele estava como é que eu vou dizer? Nossa, confundiu a palavra. Ele estava meio que burlando o ritual, porque ele estava vendo outra coisa. Aí eu falei, não, cara, esse aí é o nome que deram aqui. O que você está vendo está dentro da sua mitologia, dentro da sua mente. Então é muito difícil você dizer o que a pessoa viu. Você vai ver e vai identificar e vai dar os nomes que você conhece, os nomes que estão dentro da sua mitologia. Ele teve uma experiência nórdica, relacionada à mitologia nórdica, e era um trabalho de Nossa Senhora. Entendeu? Bom, isso de comparação eu sei porque quando eu tomei, isso num outro grupo que era do pessoal do Acre, eu sei, o pessoal que recebeu o livro de Kabbalah, lembra que vinha um pôster dentro que tinha um milhão de deuses que compunham a árvore inteira com várias caras e rostos e quadros e tudo. Então essa foi a visão que eu tive que deu aquele pan, né? Então, pra mim eu fui duas vezes só, mas essa foi muito mais forte. E eu enxerguei tipo uma subida, uma escala, uma escada de Jacó e ao redor tudo aquilo que eu tinha pesquisado, eu tinha lançado a enciclopédia de mitologia e era como se cada um dos deuses aparecesse em imagem do lado, ao redor, numa tela de televisão ou num quadro ou num pôster. É impossível de descrever. A gente estava conversando antes de começar a gravar que as experiências elas são tão doidas e tão íntimas e a parada é tão alucinante que às vezes fica difícil de você passar uma explicação pro outro do que que foi, do que que você tava enxergando. A pergunta da Elisa é que ela justamente disse, como é que o tambor ou o hino ele influencia de um jeito diferente pra um, pra outro? Tirando essa experiência aí do nosso amigo nórdico, pra você, como é que você enxergava essa... Não, existe... Essa influência é total, é absoluta. O condutor do trabalho, ele... O trabalho tem um ritmo, um ritmo muito próprio. Quando você... As músicas que você escolhe, o ritmo das músicas que você escolhe, eles dizem muito pra onde a experiência vai. Você não vai conseguir influenciar no que a pessoa tá sentindo, mas, por exemplo, a pessoa, ela toma Ayahuasca, ela tá muito sensível, ela fica mais sensível, e de repente você coloca uma música que tem um pitch acelerado com uma batida de tambor acelerada, automaticamente a pessoa vai acelerar também, vai aumentar os batimentos cardíacos dela, ela vai ter uma experiência mais forte nesse sentido. A gente, inclusive, tem um momento que a pessoa fala assim de chamar a força quando começa o trabalho. Vamos chamar a força. O que é isso? Eles colocam músicas de tambor batendo forte, uma música com um pitch marcado. Por quê? Pra isso, pra que a pessoa, a força se manifesta porque a pessoa é influenciada por essa música, por esse ambiente. Tem uma pergunta do Diogo aqui que fala, já te ocorreu de entrar nessa força fora do ritual sem ter consumido chá? Não, eu, pra mim, é um absurdo. Eu, pra mim, é inconcebível a ideia. Porque, justamente porque eu ia falar agora, a gente tava falando mais cedo que os caras tomam isso no carnaval, vamos supor, sei lá, acho que o menino falou que é no carnaval que eles tomam. Cara, pra onde você vai? Pra onde você vai? Porque, na minha, na minha experiência, uma das primeiras coisas que a Ayahuasca desliga na, na sua, na sua percepção são os seus filtros, né? Você, você precisa estar num ambiente onde você tem a certeza que as pessoas que estão lá vão cuidar de você, vão zelar da sua saúde física, da sua segurança física, e, pra que você possa se entregar. Porque, por exemplo, a pessoa, ela vai estar olhando pra uma planta e aí, ela vai estar vendo aquela planta de um lugar muito diferente do que ela tá acostumada a ver. Você não sabe se ela vai se assustar, se ela vai querer sair correndo, se ela sair correndo, se ela tropeçar e cair, e se ela se machucar, tiver um corte no braço, qual que vai ser a sensação daquele corte, sendo que ela já tá sensível? Então, uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo vai gritar com ela, ou, sei lá, que nem esse cara que o menino falou que atendeu, que tava lá vomitando, ele não sabe, outra pessoa não sabe o que tá acontecendo, vai falar que ele tá simplesmente drogado, sabe? É um, pra mim, fora de um ritual, fora de um lugar onde todos que estão ali estejam sabendo o que tá acontecendo, pra mim é inconcebível a ideia, pra mim, né? E a tua relação direta com ela, que você falou que você ficou oito anos, você é programador e também estuda a cabala e tal, qual foi o efeito disso dentro dos teus estudos? Então, né, é muito, como a gente tava falando também mais cedo, é muito difícil você transformar uma experiência em algo compartilhável, né? Por mais que eu compartilhe sobre uma experiência, eu acho que você nunca consegue esgotar ela, de fato. Essa experiência que você teve, por exemplo, eu acredito que você conseguiria falar sobre ela algumas horas, de tantos detalhes que com certeza você lembra dela. e na minha experiência, a primeira vez que eu tomei, eu tomei e eu pensei assim, falei, cara, que roubada, né? Eu vim numa festa de São Francisco e eu tô aqui tomando ayahuasca, tomando esse negócio. E aí eu tava sentado na cadeira, numa cadeira assim, o pessoal tava cantando, tinha uma música muito bonita quando tava tocando, e aí eu me lembro que eu olhava pra minha mão assim, parecia que a minha mão tinha o tamanho de uma mesa, minha mão tava gigante, sabe? Os meus movimentos, assim, nossa, os dedos, era uma coisa tão detalhada, detalhes do movimento do dedo, do sentir o dedo, do toque, sabe? Num primeiro momento, foram experiências muito sensoriais, sabe? Descobri o corpo, descobri o toque, o cheiro, os sons, sabe? Tudo era muito bonito e tal. Até um momento que, nisso você acaba se nebriando, sabe? Você acaba, nossa, que luz bonita, sabe? Que árvore legal. E se você ficar nisso, você fica nisso mesmo. Você não vai, pode acontecer de você ter uma experiência mais profunda, mas se você ficar distraído com essas coisas, você vai ficar no mundo dos sentidos mesmo. E aí teve um momento que eu sentei e eu fechei os olhos na cadeira porque eu estava cansado, era tarde, eu tinha trabalhado o dia todo, era uma sexta-feira e eu sabia que eles eram cabalistas, eu sabia que eles tinham uma ideia de estudar cabala naquele lugar. E eu tinha ido lá porque eu achei interessante a ideia de ter um lugar que se dizia de São Francisco, franciscano e cabalista. Só que eu não sabia da Ayahuasca, que era a terceira parte. E aí, e eles estavam falando justamente de alguma coisa de cabala. Eu não me lembro da fala, mas eu me lembro que por um instante eu desapareci. Eu... era como se eu estivesse no pano de fundo do universo, sabe? Eu estava vendo uma outra coisa, era uma outra realidade. É uma das experiências mais interessantes com a Ayahuasca que é a experiência do não-tempo, né? Na cabala, né? Dando aula de cabala para o Marcelo, veja só. Na cabala, fala que Deus não está no ontem, Deus não está no hoje, Deus não está no amanhã, né? Deus está no sempre, né? Ele está no não-tempo. Porque ele não está em nenhum desses três lugares. E a Ayahuasca te proporciona uma experiência de não-tempo. É um instante daquele trabalho que eu não sei te dizer quantas horas durou. Eu não sei te dizer quanto tempo se passou. Eu não sei mensurar. Eu sei porque eu cheguei lá num horário e saí num outro horário. Mas aquele instante foi como se ele tivesse durado uma eternidade, assim, sabe? num contato muito íntimo com o que eu acredito, com ancestralidade. Aí existem muitas coisas que você pode fazer. Essa, para mim, é a experiência mais avassaladora da Ayahuasca. Uma das mais avassaladoras é essa, da experiência do não-tempo. E foi o que aconteceu comigo da primeira vez. E aí... E as próximas vezes você começou a estudar a Kabbalah lá e comungar. E aí, como é que foi? Então, aí existem trabalhos guiados. A gente fazia trabalhos com a ideia da subida pela árvore da vida, né? Utilizando os nomes de Deus, entoando eles, ouvindo eles gravados em hebraico. e... Não é exatamente uma experiência muito confortável, porque são vibrações muito fortes, né? E aí, com o tempo você aprende que existem outros tipos de experiência. Você acaba tendo contato com... É... É porque... Eu tenho muito medo de dar exatamente a minha opinião, porque eu tenho uma visão um pouco... um pouco não espiritualista sobre algumas coisas. existem experiências que são espirituais, sim. Você tem acesso a coisas ali que são... Visivelmente, são de outra realidade. Sabe? Você... A dificuldade de explicar é tão grande que não faz muito sentido estar aqui. Não tem como compartilhar uma experiência com outra realidade. Mas existem experiências que você encontra certas coisas que estão dentro da sua cabeça. Literalmente. Monstros, demônios... Que estão dentro da sua cabeça. E muitas vezes as pessoas costumam atribuir isso a espíritos, a outras coisas. E foi um ensinamento que eu tive com um feitor do Acre. Ele faz ayahuasca há 30 anos, 40... 35 anos. O nome dele é Seu Francisco. E aí ele chegou em dia e falou assim, Ah, se você tiver que tomar o chá e você ter um... Você vê um bicho aí dentro da sua cabeça, você não tem que correr dele, não. Você tem que se perguntar por que ele está aí dentro. Porque o problema não é ele estar... O problema é ele estar aí. Se ele estar aí é porque você colocou ele aí dentro. Então você tem que se perguntar e entender por que ele está aí dentro. Mas nem sempre é uma experiência muito boa. Então às vezes são experiências desesperadoras. Você tem experiências de morte. Eu tenho um amigo que ele estava bem desleixado com a saúde, estava num processo do... Eu vou morrer mesmo que se foda? E comendo mal, se alimentando mal. Estava na esborna. E um dia ele teve uma experiência onde ele teve acesso a uma visão do corpo dele sendo exumado. Sabe? Sendo... Tendo feito uma autópsia. Ele diz que via os caras falando nossa, o fígado dele não sei o quê, o rim dele não sei o quê. E ele... Como se ele estivesse acompanhando aquela experiência. Então... Eu acredito que as experiências elas são muito ligadas ao que você conhece, ao que você... Ao conhecimento que você põe. e também aos guias espirituais que estão ali do seu lado e para onde eles te apontam, para onde que você vai. Mas respondendo a sua pergunta sobre como foi para mim, eu passei a ter muito mais experiências ligadas a... às energias que estavam sendo propostas naquele momento. Por exemplo, quando eu estava ouvindo um nome sagrado relacionado a Netxá. eu conseguia direcionar mais as minhas... Trabalhar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E... Isso vai até um momento. Existe um momento onde você perde o controle que é aí onde entra o que o pessoal fala da Ayahuasca que ela é um grande professor. Que... Você vai aonde ela quer que você vá, né? Você tenta controlar até onde dá, mas chega uma hora que o controle... Abra a mão do controle, né? Você abre a mão do controle e aí a experiência te leva aonde você tem que ir. Então, posso dizer que eu tive experiências muito que eu tentei controlar, controlei muito durante um bom tempo, mas teve experiências que do começo ao fim eu estava sentado na montanha-russa, né? Eu te chamei justamente porque você, do pessoal mais antigo, é o mais, tipo, certinho, programador, virginiano ali. Depois eu vou chamar os piscianos, tal. a ideia da Ayahuasca é que, como é uma coisa muito pessoal, eu vou ter que chamar vários convidados que já frequentem isso há um certo tempo e, na verdade, eu quero ouvir a sua opinião, porque, obviamente, vai ser diferente. Que é para quem está escutando a gente ver que cada tipo de pessoa reage de um tipo, de um jeito diferente, né? Só te perguntar uma coisa, a Beatriz e o Juliano fizeram duas perguntas bacanas, eu vou juntar as duas numa só, que ela pergunta do que você acha sobre consagrar muitas vezes em um curto período de tempo. Então, eu vou perguntar assim, vocês faziam reunião de quanto em quanto tempo e o que você acha do pessoal que, tipo, toma todo dia? Isso é bom? É ruim? Quanto é a sua opinião? Tá. Lá, a gente tinha trabalho basicamente de 15 em 15 dias. Praticamente, um final de semana sim, um final de semana não. É muito desgastante, fisicamente falando. O trabalho é muito cansativo. Apesar de você tomar e ficar sentado numa cadeira, você tem um desgate físico muito grande. Existem várias coisas, né? Nesses oito anos, eu tive algumas experiências. Teve um menino lá, ele estava com síndrome do pânico. Ele teve síndrome do pânico durante um tempo. E aí, ele, em contato com outras pessoas, lá da ordem mesmo, e aceitaram para ele tomar e o asca todos os dias. Então, ele tomava, tipo, o que eu tomava num trabalho para passar quatro horas de tempo alto, ele tomava de manhã cedo, pegava o ônibus e ia para a faculdade. Pois é. E qual o resultado? Ele relata que ele teve dias, assim, de ir para a faculdade e ir para o banheiro do campo chorar, sabe? Ficar sentado dentro do banheiro até ele conseguir se firmar. Mas ele conta que teve dias muito bons, que ele teve dias que a coisa funcionou. Isso também é muito subjetivo, na minha opinião. É uma substância, sabe? Assim, existe um espírito da planta ali, eu acho que tem uma força da natureza ali, é fato. eu falar que não tem, eu estaria indo contra, desrespeitando uma crença de muita gente e eu acho que eu estaria indo contra eu mesmo. Existe uma coisa ali que ninguém consegue explicar, para além de ser uma substância. Mas é uma substância. Ela é um enteógeno, né? Existem os alucinógenos, chamam de alucinógenos porque você toma e você tem alucinações. E aí a proposição que a ayahuasca e a psilocybina e algumas outras coisas são chamadas de enteógenos. Por quê? Porque você vai para dentro de você e você vê coisas relacionadas a você, né? O Deus que está dentro de você. Então, o enteógeno, ele tem essa ação física, né? Então, eu não sei. Hoje, por exemplo, eu não entraria nessa de tomar muitas vezes, não. Eu acho que eu tomaria uma vez por mês, talvez. Mas, ainda assim, tem que ser uma coisa muito bem pensada. E a ayahuasca, ela é considerada legal, né? Então, você pode comprar no mercado livre e tal. Não. Não. Ela ainda não é controlada. Não. Se você comprar no mercado livre, você pode ser enquadrado por tráfico de drogas. Tráfico. Ok. Então, como é que uma pessoa comum consegue acesso ao ayahuasca? Ah, da mesma forma que consegue maconha, cocaína. É um mercado negro, literalmente. Geralmente. Mas, dentro de uma igreja, quando... O que que é... Pra você ser legal, o que que tem que ter? Você tem que ter um CNPJ. Esse CNPJ tem que estar cadastrado no CONAD, que é um cadastro nacional de... Acho que de igreja, alguma coisa assim, de organismos religiosos. E aí, lá, você fala que você tem ayahuasca. Então, se alguém ligado a esse CNPJ tem ayahuasca e tem ela na casa dele ou tá transportando ou tá num ritual, aí você tá dentro da lei. Mas se você tiver com um ayahuasca e você não é ligado a nenhum organismo religioso ou você tá usando... Mesmo uma pessoa que esteja ligada a um organismo religioso, esteja usando e esteja fora de um ritual religioso, é contra a lei. A lei não permite. Ok. Aí você vai ser tratado como um traficante de drogas, literalmente. Não, é justamente nessa segunda ponto que eu queria falar pro pessoal que tá escutando, né? Que é a quantidade de relatos que a gente tem, principalmente a Pri, lá do espelho de Circe de mulher que é abusada e ritual feito nessas picaretagens e tal. Então, que conselho que você daria pro cara que tá escutando pra tomar cuidado pra não entrar numa roubada nisso daí? Porque a pessoa fica completamente vulnerável, né? Fica. Nunca tome ayahuasca sem você estar dentro de um lugar que você conhece ou acompanhado de alguém que você conhece que você confia. É um conselho, não é de ayahuasca, é do Timothy Larry. Ele, é uma coisa que eu também entendo de diferente da maioria do pessoal que usa ayahuasca. Eu vi muito o Timothy Larry, a parte de psiconáutica. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. O Timothy Larry fala que nunca num grupo que vai fazer uma viagem psiconáutica, como eles chamam, que usar a psilocibina, nunca num grupo todos eles faziam uso da substância. sempre você tinha uma pessoa que ficava para cuidar dos que foram. E essa pessoa que fica, ela é tão importante quanto qualquer outra coisa, quanto a própria substância, porque ela está zelando do seu corpo, ela está zelando da sua segurança. Então, se você vai para um lugar onde você vai fazer uma viagem dentro de você mesmo, que você vai ficar vulnerável, procure um lugar que você possa confiar. Esteja com alguém que você pode confiar, se informe sobre o lugar, ouça as pessoas que já foram lá. Acho que é muito importante isso. A gente já está quase chegando no finalzinho, depois eu vou abrir para o pessoal do Benhem aqui fazer uma conversa e bater um papo. Mas é o seguinte, justamente pelo que ele falou de ser uma coisa controlada e tal, geralmente a gente pergunta e pede dicas de links e sites. Então, aqui embaixo, onde você estiver olhando, eu vou falar com o Cristian, a gente vai colocar uns links de alguns lugares que a gente considera sério e que você pode ir frequentar e tirar dúvida lá sem maiores problemas, certo? Isso daí é importante. Acho que é o que fica mais nessa lição de hoje para o pessoal que está escutando, que é curioso, que fala assim, ah, eu vou escutar esse programa, o que eu quero tomar era tomar cuidado. O Bruno tinha alertado lá de que a galera no Rio estava tomando e indo em carnaval. Cara, você vai estar abrindo os portais de TAV tomando teógeno e tem que tomar muito cuidado onde é que você vai estar, com quem você vai estar, o que você vai estar fazendo, porque senão você pode entrar numa roubada assim, geral, e no ponto de vista mental, inclusive física, né? Você pode acordar com um monte de problema sério. E aí, além disso, tem, assim, nós estamos falando da questão física, né? E aí, se você partir para a parte espiritual da coisa, você já está sensível, inegavelmente, você tem acesso a uma realidade diferenciada, a um mundo espiritual. Cara, se você estiver no lugar errado, né? Melhor que você esteja no lugar onde as pessoas estão invocando alguma coisa que seja do bem, ou supostamente seja do bem, né? É isso aí, Cristian, cara, brigadão, valeu mesmo pela conversa, acho que já tirou bastante dúvida básica do pessoal. Então, eu vou me despedir do pessoal daqui do YouTube e daí eu vou liberar o microfone para a gente conversar aqui mais. E para você que está assistindo, eu recomendo, assiste também a entrevista com o Felipe, lá da Barquinha, porque ele explica enteógenos e hermetismo, como é que isso daí funciona em ligação com o outro, e com certeza até esse vídeo entrar no ar eu já vou ter entrevistado mais gente da Ayahuasca, então vai dar uma série para você pelo menos entrevistar, olhar umas quatro, cinco pessoas para fazer aí a tua ideia antes de embarcar. Eu usei, eu achei sensacional, para mim foi um divisor de águas, eu tenho uma parte anterior de eu ter tomado que era muito rato de biblioteca, de pesquisar, de fazer a enciclopédia, de caçar, de traduzir e tal, e aquela árvore, aquele desenho, aquela imagem, para mim foi um divisor que permitiu eu sair dessa parte do Joseph Campbell, dar um passo para frente e fazer o livro de Kabbalah, no qual eu conseguia correlacionar todas as deuses. Então, é uma experiência maravilhosa, mas tem que tomar um cuidado aí tremendo. Valeu, Christian, e para você que está assistindo, não esquece de novo, dá o seu like, segue o canal, e qualquer dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários, e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem. Bate-Papo Mayhem.